O que a gente já sabe sobre o BBB21, vem que a gente conta. Bom, passamos aí pelo BBB20, que chegou com tudo em uma edição inédita que reuniu famosos e anônimos. Passamos também por uma edição babadeira de A Fazenda, que deu o que falar, rendeu fogo no feno, treta e muitas postagens na timeline. Mas hoje vamos falar, vamos pensar, vamos focar em quem? Nele, no Big Brother. Para fazer um esquenta, a gente reuniu aqui algumas informações sobre a vigésima primeira edição do programa, que promete ser ainda mais quente e ainda mais hypada do que a última edição. Para começar, sim, ele está mais perto do que nunca. O BBB21 ainda não divulgou a sua data oficial, oficialmente, mas tudo indica que o programa comece dia 25 de janeiro e termina dia 4 de maio. Além disso, depois do BBB20 ter sido um case de sucesso e ter sido até prolongado, Boninho está pronto para fazer o reality mais longo que a emissora já realizou. No total serão 100 dias de confinamento, ou seja, mais de 3 meses, acompanhando os novos participantes, eliminando o povo no paredão, fazendo mutirão no Twitter e tudo que a gente tem direito quando o assunto é BBB. E como não se mexe em time que está ganhando, o diretor vai apostar mais uma vez na fórmula de personalidades e anônimos, ou seja, mais uma vez teremos a turma do camarote e a turma da pipoca. Com o sucesso da edição 20, da vigésima edição, os patrocinadores estão se matando para ter um espaço na nova fase do programa. De acordo com o Meio e Mensagem, que é um dos veículos mais badalados, geralmente a Globo libera 6 cotas de patrocínio, mas dessa vez terá espaço para 8 cotas, que chegam a 530 milhões de reais. Nomes poderosos como Americanas, Amster, C&A, PicPay e Seara já estão entre as marcas confirmadas que vão colocar dinheiro no reality. A gente não pode negar que tudo que a gente vê ali a gente dá uma pesquisada. Por exemplo, aquela sandália da Manu Gavassi, aquela sandália vermelha que deu o que falar. Seu boninho que não é bobo nem nada já começou a instigar a curiosidade do povo. Sempre que uma nova edição está prestes a começar, o diretor passa a jogar alguns posts misteriosos na timeline, mostra alguns detalhes e deixa a galera na internet se adem. Recentemente, fazendo exatamente isso que eu acabei de falar, ele chegou a mostrar um pedacinho de um dos quartos. E agora eu quero saber se vocês estão animados para a 21ª edição do BBB. Eu falo por mim, estou ansiosíssima, mal posso esperar para termos mais uma cobertura de Big Brother. Conta aqui para a gente o que vocês acharam do último programa. Se estão ansiosos para o próximo e a gente se vê na próxima TV Fuxico. Tchau!